Caramba, mano! Tchau, pretão! A gente tá apagada. Pronto. Ô! Que azul safado! Era o HDB Lu e o rei HDTV. Vai ser a maior confusão. Vai ser a maior... Kung Fu... Zão. Olha o que tá desciz. É difícil. Tá nem ruim de olhar. Impossível, tá? Oh, meu Deus. Difícil sei. Difícil sei. Tá difícil, eu sei. Sei que tá difícil. Sei que tá... Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil, tá? Ai, 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 ai. Tá difícil, tá? Música 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 OK Música Vem aqui Para, Daniel, sério Só para avisar Rosa e branco e inocente Viu? Vi Vi fazendo as textas Não é o amarelo, nem o rosa Nem o verde escuro É esse percão Sou eu Não é o amarelo Trolei vocês! A galerinha Qual é a galerinha? Quem é a galerinha? Deixa ele não saber não Olha e para, ouviu? Não me pega Preto Eu? 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 Eu não E agora o cara? Putz E agora? Preto Eu? Por O que? Preto Cor Com nome Ah tá mano Preto Mano o cara falou Preto Aí Eu falei Eu? Preto Cor Cor ou nome Cor ou nome De novo De novo De novo Vou chutar o díder O vermelho O vermelho não voltou no preto E assim no ciano E por que o nome dele é preto? E por que o nome dele é preto? Eu votei nos dois Fala Por Cor Desculpa mas não Por que? Por que não? Dando Eu tô gravando Dando Depois Termina de gravar Tá Depois 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 Tá bom Então vai se embora O preto Não sabe jogar Para Dani Você brigou com o Dani? Fala por cor Eu ia mandar Eu ia falar Fala por cor Sai azul escurinho Eu falei preto Eu falei preto? Tô confuso Tô confuso Confuso Confusão? Tô confusão Eu vi ele matando o branco Laranja Laranja Preto burro Matou e reportou Primeiro Rosa Depois Laranja Primeiro Rosa Depois Laranja Não vai ser Laranja Não era É o rosa É o rosa Tá ferrado Rosa 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 Nossa preto Vi Rosa Tu tá ferrado Rosa 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 se encrencou Eu confi Eu confi Eu confi Eu confiei Em Você Rosa Tra E Dor Traidor Traidor Eu confiei Em você Rosa Traidor Primeiro Rosa Depois Laranja Eu falei Em quem Era o rosa Mano Também Eu tava Suspeitando Tava Suspeitando Demais Dos dois Que os dois Tavam Juntos E eu não Consegui Ver quem Matou Porque eu Tava Chegando Perto Do rosa Que Confusão Confusão Foi naquela Parte Preto Aí eu Aí eu Falei Eu Oh my god Mas gente Vai encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like No canal Até o próximo 2 2 1 Fui Galera Tchau 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 Tchau